Brás Divulgações, o Moral de Codó Brás Divulgações, o Moral de Codó Brás Divulgações, o Moral de Codó E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é tudo ser E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Vela e morena, meu beijo doce queijo me envenenar E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Vela e morena, meu beijo doce queijo me envenenar Vela e morena Vela e morena, meu beijo doce queijo me envenenar Canal do Malaia Chega, Ju! Se é príncipe da você Acho que vou abrir mão Se fosse eu não ia ter Nenhum tipo de competição Você vem dando assas pra ele, chances pra ele Não aceitinho acabou Seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, meu segundo, meu terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver Meu coração pra me fazer sofrer Dá pra não ser É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, meu segundo, meu terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver Meu coração pra me fazer sofrer Dá pra não ser Manda pra me fazer sofrer Eu acho que vou abrir mão Se fosse eu não ia ter Nenhum tipo de competição Vou servir, mando assas pra ele Chance pra ele Como que não vou desistir Terminando ação pra mim Chances pra mim Não aceitinha pra vou Seu resto de amor É que eu me amo bem mais pra saber Primeiro, segundo, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei que E o coração pra me fazer sofrer Dá pra não ser É que eu me amo bem mais pra saber Primeiro, segundo, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei que E o coração pra me fazer sofrer Dá pra não ser Isso é só Ó, grupo de ô, meu rei Marque na potente Do maranhão Bora farinha, bora farinha, meu pai Arroja, arroja Chegou o fim de semana A galera tá chegando pra curtir meu sono Pra curtir meu sono Chegou o fim de semana A galera quer curtir, quer mexer A galera quer mexer A galera quer mexer Chegou o fim de semana A galera tá chegando pra curtir meu sono Pra curtir meu sono Chegou o fim de semana A galera quer curtir, quer mexer Galera quer mexer Balança, 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 balança Balança, 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 balança Chegou o fim de semana A galera tá chegando pra curtir meu sonho Pra curtir meu sonho Chegou o fim de semana A galera quer curtir, quer mexer Quer lena, quer mexer Chegou o fim de semana A galera tá chegando pra curtir meu sonho Pra curtir meu sonho Chegou o fim de semana A galera quer curtir, quer mexer Galera quer mexer Vai balançar Balançar, balançar, balançar Balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, 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 balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, 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 balançar Balançar, balançar Corro no ponte de ouro ao vivo pra dançar Canal do Maia Canal do Maia Temos junto garoto Vai, 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 vai Oê, Caxiada, chega pra cá minha berga Você, você Penta show Quem vem dançado Quem vem dançar Buscando É, olor Rapisquei Seu nome no caderno Como sei lembrar Seu jeito sensual O corpo sedutou Seu jeito lindo de fazer amor Meu coração bateu E logo você me tocou E o meu caráter Se me levando a lua Ontem eu toquei Eu estava a sonhar De brincar de amar Mas eu queria acordar Eu estava a sonhar De brincar de amar Mas eu queria acordar Eu estava a sonhar Alô, Maia! Gravando tudo! E vem dançar, vem curtir! Apisquei seu nome no caderno Como sei lembrar Seu jeito sensual O corpo sedutou Seu jeito lindo de fazer amor Meu coração bateu E logo você me tocou E o meu caráter Se me levando a lua Quando eu toquei Eu estava a sonhar De brincar de brincar De brincar de amar E brincar de amar Mas eu queria acordar Mas eu queria acordar Eu estava a sonhar E vem dançar, vem curtir! Vou arrasar um grupo de ouro Vou arrasar um grupo de ouro Vou arrasar um grupo de ouro Eu estava a sonhar E ia gostosa A gata na academia Eu estava a sonhar Ele é gostosa demais Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as colares manchando produto, ela sabe Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as colares manchando produto Ai, ai, bicha boa do caralho 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 Chama o sonho aí Ei! Tá passando aí, é gostosa Ela é gostosa demais Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as colares manchando produto, ela sabe Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só as colares manchando produto Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Bora, cana do mar Bora, cana do mar Eita, graça, ó E olha só a Rebeca, todo mundo com o latinho dela Não se envolva, não se apegou tirando o olho dela Olha só a Rebeca, todo mundo com o latinho dela Não se envolva, não se apegou tirando o olho dela E não é pra eu me cuidar, mas o que é liso É que deixa correr o risco, se tu vai, vai caminho O tempo tem dinheiro, tem que se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira a Rebeca, vai de carro que tu pés Receba aqui na portente E olha só a Rebeca, todo mundo com o latinho dela Não se envolva, não se apegou tirando o olho dela Olha só a Rebeca, todo mundo com o latinho dela Não se envolva, não se apegou tirando o olho dela E não é pra eu me cuidar, mas o que é liso É que deixa correr o risco, se tu vai, vai caminho O tempo tem dinheiro, tem que se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira a Rebeca, vai de carro que tu Ela só sai com quem tem dinheiro Só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira a Rebeca, vai de carro que tu pés O origenho da água Eita, galego Olha aí, galego, titanassa Chama no pise Cresci no meio do mar, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha mão já calejou Fui pra São Paulo, te dar seu temor Tudo deu certo, tinha uma coisa, tinha um favor O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois O meu medo é da enxada, o meu medo é da pois Olha, cresci no meio do mar, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha mão já calejou Fui pra São Paulo, tenta ser tenor Tudo deu certo, de uma coisa tem um pau O meu medo da enxada é, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice O meu medo da enxada, o meu medo da foice E o meu medo da enxada, o meu medo da foice Bota pra toa, nós vamos lá Eita, vai, vai, vai Bora, louro, dá o pé, louro Bota pra toa, nós vamos lá Isso é pau, grupo de ouro É o vivo, é o vivo, é o vivo, é o vivo Isso é Toma impressão Tio que é um Ô pancada, se meu porro Todo mundo dança até banhar de suor Ô lapada, sente a pressão Porro no interior, respeite o porro Já é bom demais, chega aí pra conferir Tem mulher tantinha pra não saber Fica parado aí Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o bagas, pega, morre Não pode pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném, vem neném Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o bagas, pega, morre Não pode pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném Vem neném Pera reta, pera reta Cana do baia Baia, baia É piseira, piseira, piseira Ô pancada, se meu porro É o que? Todo mundo dança até banhar de suor Ô lapada, sente a pressão Porro no interior, respeite o porrozão Não é bom demais Chega aí pra conferir Tem mulher doidinha pra noção Fica parado aí E eu vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o bagas, pega, morre Não pode pra mexer, 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 mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném, vem neném Vou te dizer o que eu passo Eu vou até pra ver o bagas, morre Não pode pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também Tu vai e vem Só digo vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Onde for sem o teu calor Sem o teu amor pra me aquecer É bom demais teu amor Contigo que vai sonhar Contigo que vai sonhar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Agora é o canal do Maia Chega pra cá Para o canal do Maia Chega pra cá Ai como é bom te amar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Ai como é bom te amar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Contigo que vai sonhar Onde for sem o teu calor Quero te conquistar Quero te conquistar Quero te conquistar Ai eu vou te beijar Contigo que vai sonhar Contigo que vai sonhar É papai É papai Arroja Arroja Contigo nos pés Menino É forrozinho gostoso Que tu quer Receba Tudo começou assim Numa festa de porra Eu tava aqui sozinho Ela também estava só Quando eu grito Alô Eu levantei o papo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Eu já vou Que chega mais menina E faz força Safadinho Dança Safadinho Minhas pernas E traz ela Dançando esse porra Safadinho Safadinho Se dançando é desse jeito Imagina esse matinho Safadinho Safadinho Minhas pernas Entram as telas Eu sou do cipose Safadinho Safadinho Dança gatinha Baralouro Baralouro Arroja Canal do Maia Sempanda Bruto de Ural Vivo vai dançando Tudo começou assim Numa festa de porra Eu tava aqui sozinho Ela também estava só Cantou, gritou Alô Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Eu já vou Que até chega aí Safadinho Safadinho Minhas pernas Entram as telas Dançando esse porra Sa, sa, safadinho Sa, sa, safadinho Se dançando é desse jeito Imagina esse matinho Sa, sa, safadinho Sa, sa, safadinho Minhas pernas Entram as telas Dançando esse porra Sa, sa, safadinho Dançando é desse jeito Imagina esse matinho Toca, Jesus Toca, Jesus Toca, Jesus Aqui na ponte Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As menina tá dançando com a mão no rapidão Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As menina tá dançando com a mão no rapidão Vem, 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 vem Atencendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rapidão Vem, 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 vem Atencendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rapidão Eita, porrozinho E vem dançar, vem curtir Porrozinho, grupo de ouro Bora louro, homem Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As menina tá dançando com a mão no rapidão Hoje vai rolar a festa lá no meu paredão As menina tá dançando com a mão no rapidão Vem, 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 vem Atencendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rapidão Vem, 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 vem Atencendo até o chão Vem, 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 vem Com a mão no rapidão Vem, vem, vem Atencendo até o chão Vem, vem, vem Com a mão no rapidão Atencendo até o chão Vem, vem, vem Com a mão no rapidão E vem dançar, vem curtir Porraza, um grupo de ouro Olha meu parceiro, agora a água chova Olha meu parceiro, agora a água chova, do jeito da água O cabo é pinzeiro Eita, porrazinho E vem dançar, vem curtir Aonde tem cachaça aí, tem sim, tem sim Aonde tem cerveja aí, tem sim, tem sim O que eu vou fazer é cutigu Cutigu, cutigu, cutigu Cutigu, cutigu O que eu vou fazer é cutigu O Tico, o Tico, o Tico O Tico, o Tico O fazê é o Tico O Tico, o Tico O Tico, o Tico O fazê é o Tico O Tico, o Tico O Tico, o Tico O Tico, o Tico Eita polrazinha E me dançar bem oxir Torrazão corpo de honi Aonde tem cachaça aí, tem sim, tem sim Aonde tem cerveja aí, tem sim, tem sim Onde tem cachaça e tem sim, tem sim Onde tem cerveja e tem sim, tem sim Vou fazer cutigo, 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 cutigo E eu vou fazer cutigu Cutigu, cutigu, cutigu E eu vou fazer cutigu Cutigu, cutigu, cutigu Eita, pô, rosinha Bora, Maia, bora, Maia Bora, farinha de pôr, vai, meu carro Eita, pô, bora Eita O canal do Maia tá gravando tudo ao vivo E vem comigo, vem Tchau, 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 tchau E a festa começou Então chega pra cá Se liga aí, menina Que você vai se amarrar Prepare o popô Comece a revestir E essa é a nova dança Que eu fiz pra você A festa começou Então chega pra cá Se liga aí, menina Que você vai se amarrar Prepare o pimentinho E essa é a nova dança Que eu fiz pra você E aí Comigo, vem E vem pra cá Domingo, vem dançar A noite inteira Vem dançar Sem parar Vem pra cá Domingo, vem mexer A nova dança Que eu fiz pra você Vem pra cá Domingo, vem dançar A nova dança Que eu te ensino Vem pra cá Domingo, vem mexer A nova dança Que eu fiz pra você Agora já se ane Alô, meu parceiro Jackson Aquino E Morena Bonita Da Rádio Mais FM E a festa começou Então chega pra cá Se liga aí, menina Que você vai se amarrar Prepare o pimentinho E essa é a nova dança E essa é a nova dança Vem E a festa começou Então chega pra cá Se liga aí, menina Que você vai se amarrar Prepare o pimentinho Até que você vai se amarrar E essa é a nova dança Que eu fiz pra você Vem pra cá Domingo, vem dançar A noite inteira Vem dançando Sem parar Vem pra cá Domingo, vem mexer A nova dança Que eu fiz pra você Vem pra cá Domingo, vem dançar A noite inteira Domingo, vem dançar Ronaldo Malha Tá gravando Tudo ao vivo Sucesso Porra bacana Ao vivo Hoje é sexta-feira Fim de semana chegou Convida galera Pra festa no interior Vai ter vaquejada Pega de bolha a mão A vaqueirama chegou A festa vai começar Quero ver as alvinhas Todas balançar Enquanto a gente Toca o forrosal Quero ver as alvinhas Batendo a bolha no chão Quero ver, quero ver Até o chão Até o chão As alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão As gladiões vão mexendo Balançando o porcozão Até o chão Até o chão, até o chão, até o chão As nobias vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, as gatinhas vão mexendo Balançando o bobozão Isso é bom, bacana! Ao vivo! Hoje a sexta-feira, fim de semana chegou Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro, quando chego na festa Eu nunca ando só, fui até roubo na cama E cachaça do bobozão Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Hoje chama o garçom, pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Pois chama o garçom, pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Isso é farra daquela de março Mais um sucesso nosso pra mostrar a Buxi Isso é balanço tropical Sempre renovando e fazendo com qualidade, pai Vem que vem Vem mexer E chega Eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E chega Eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E vem e dança comigo bem É lamba azul que vem dançar meu bem E vem e dança comigo bem Nesse lamba azul que você dança bem E vem e dança comigo bem É lamba azul que vem dançar meu bem E vem e dança comigo bem Nesse lamba azul que você dança bem E sei lá, eu quero ver você dançar Sucesso no Brasil Essa menina ainda pode trabalhar pra beleza É você, é você Arrançando na balada com as carinhas de sapada Pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Bora namorar, bora Bora namorar, bora e vem 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 Su Essa é pra dançar, garradinho Ó, sujão Quer dançar, vem? Essa menina ainda pode trabalhar pra beleza É você, é você Arrançando na balada com as carinhas de sapada Pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você Essa é a sua O meu compositor e tecladista moral Bora nesse compositor Bora meu rei, bora aí tecladista moral Vamos lá Ei Sozinho estou Na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou mais de mim Meu amor não faz assim Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem me ver Eu sou assim, eu posso E amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Estúdio V7 Bora meu parceiro Milson Vamos nessa meu rei Você é forró daquela Vem me laço Ei Sozinho estou Na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou mais de mim Meu amor não faz assim Tá de chatinho pra fazer mal Cara de safada Olhou pra mim e fez um sinal Tô nessa parada Tá de chatinho pra fazer mal Cara de safada É muito linda, sensacional Hoje eu pego a gata Vou chamar pra dançar Conversar Pra se envolvido Ela vai se entregar Querer mais Vou chamar pra dançar Conversar Em seu envolvido Ela só é morar E essa ht10 E tá só um filé E essa ht10 Quem é que não quer? E essa ht10 Tá só um filé E essa ht10 Todo mundo quer Vamos embora Vai, vai, vai Vem me laço Tá de chatinho pra fazer mal Cara de safada Olhou pra mim e fez um sinal Tô nessa parada Tá de chatinho pra fazer mal Cara de safada É muito linda, sensacional Hoje eu pego a gata Vou chamar pra dançar Conversar Pra se envolvido Ela vai se entregar Querer mais Vou chamar pra dançar Essa é a expressão Meu patrão É de volta o C3 Bora, volta o C3 Vamos pra tudo Vai tudo certo, meu patrão É Capote e Fusca, hein? A chapa é isso Tem greve no meu poder Machado tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral Olha a chapa esquentou Tem greve no meu poder Machado tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A barriga nova E até a 5ª Quero é que o final do ano Vou pegar logo pra usar A barriga velha Quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras Com o prédio vai ser grande Olha a chapa esquentou Tem greve no meu poder Machado tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A punição chegou Machado tá no meu dedo Os senhores da madrugia Vou botar bebê no bar Abriram a cadeira Me compraram cem reais A puta nova de seu pé A puta velha eu quero mais A greve acabou No meu poder A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu poder A greve acabou O direito São iguais Arrocha aí É da fonte busca, hein Que te vira pra todo o Brasil Bora, Ciro Arrocha aí, garoto Olha que piranha essa pega Gosta de sentar Vivo todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que vai gostar Olha que piranha essa pega Gosta de sentar Vivo todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que vai gostar Ah, que saudade eu tenho Com condição, eu sou até clássico Jogo, velho Bora, DJ, Manoel, Fran Ah, que saudade eu tenho É pra tocar num paridão Até os feridos Vai Bora para a paradinha tenebrosa Bora, DJ, Manoel E todo dia lança E essa aqui é a nossa autoria Dildo do Piseiro Do parceiro Aurélio Estúdio Samples Quando eu cheguei no forró Todo mundo tá tão santo O forró é muito bom E a galera tá gostando Chega, vem pra cá Vamos dançar um forró O Piseiro tá é bom Vamos arrochar o nó Quando eu cheguei no forró Todo mundo tá tão santo O forró é muito bom E a galera tá gostando Chega, vem pra cá Vamos dançar um forró O Piseiro tá é bom Vamos arrochar o nó Ei, novinha, chega, vem pra cá Vamos dançar um forró Até o dia clarear Ei, novinha, tô chamar atenção Quero ver você dançar No meio da multidão Ei, novinha, chega, vem pra cá Vamos dançar um forró Até o dia clarear Ei, novinha, tô chamar atenção Quero ver você dançar No meio da... Agora você vai lançar, papai E essa aqui é a nossa A autoria de ano do Piseiro Cheguei no Piseiro Por ostentação O Whiskie e Red Bull E aqui não volta não E eu cheguei no Piseiro Por ostentação O Whiskie e Red Bull E aqui não volta não Vamos paredão ligado É sair que eu quero ver A lourinha morena É sair que eu quero ver Vamos paredão ligado É sair que eu quero ver A lourinha morena É sair que eu quero ver Desce lourinha, esfrega a moreninha No meio do salão Desce lourinha, esfrega a moreninha No meio do salão Desce lourinha, esfrega a moreninha No meio do salão Desce lourinha, esfrega a moreninha No meio do salão Bora pro xipapai, sucesso O parceiro Aurelio Estúdio Samples Caramba, doutor Bora, José, a senhora, a senhora Bora, José, a senhora, a senhora Fazendo a tambarina Vem na lâmpada remexer Na lâmpada do pulmão Todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer Na lâmpada do pulmão Todo mundo vai dançar Agora eu misturei Desce o verso nacional A porta tá pegando Tá tocando é muito demais A onda chegou é assim A galera tá curtindo A lâmpada do radeiro Todo mundo tá curtindo Agora eu misturei Desce o verso nacional A porta tá pegando Tá tocando é muito demais A onda chegou é assim A galera tá curtindo A lâmpada do radeiro Vem na lâmpada remexer Na lâmpada remexer Na lâmpada do pulmão Todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer Na lâmpada vem dançar Na lâmpada do pulmão Bora fazendo a tambarina Qual é meu rei? Esse é meu patrão É aí, Curitiba Tanta Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau